e fala galera beleza também para mais um vídeo do canal nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo comparativo que foi o pedido do Walter Jung vai estar aparecendo um print para vocês na tela beleza bom ele pediu aqui para a gente trazer o Mi Digi A7 Pro versus o Xiaomi Mi A3 beleza então vamos só ajustar a imagem aqui e bora iniciar nosso vídeo vamos começar falando de rede bom temos rede 4G no A7 Pro e rede 4G no Mi A3 processador de 2.0 GB Octa-Core para o A7 Pro e um processador de 2.0 GB Octa-Core para o Mi A3 Android 10 para o A7 Pro e Android 9 para o Mi A3 armazenamento interno temos 64 GB para o A7 Pro e 64 GB para o Mi A3 tela de 6.3 pelegadas para o A7 Pro e tela de 6,08 pelegadas para o Mi A3 filmagem Full HD a 30 fps para o A7 Pro e filmagem 4K a 30 fps para o Mi A3 beleza aqui no início a gente tem 7 pontos para o A7 Pro e 6,5 para o Mi A3 mais bora parte 2 do vídeo bom falando da proteção de tela não temos uma certificação no na tela do A7 Pro e aqui no Xiaomi Mi A3 a gente tem o Gorilla Glass 5 falando de câmera frontal temos um sensor de 16 MP com abertura de f2.0 para o A7 Pro e um sensor de 32 MP com abertura de f2.0 para o Mi A3 falando de câmera traseira temos quatro sensores para o A7 Pro sendo ambos dois 16 MP e mais dois de 5 MP com abertura principal de f1.8 e a câmera traseira do Mi A3 são três sensores um de 48, um de 8 e um de 2 MP com abertura principal de f1.79 e variável de f2.2 falando de tela temos um painel LT, PS e PS de 1080 x 2340 que é um Full HD de 419 ppi e uma tela aqui para o Mi A3 AMOLED HD Plus de 1560 x 720 com 283 de ppi bateria 4150 mAh para o A7 Pro e 4030 mAh para o Mi A3 microSD de 256 GB para o A7 Pro e 256 GB também para o Mi A3 ambos são dual chip e nenhum desse em suporte TV digital 9.5 para o A7 Pro e 9.0 para o Mi A3 beleza bora lá vamos falar que agora de hardware o poder de processamento aqui do de ambos os aparelhos o chipset presente aqui no A7 Pro é o Midiatek Helio P23 e o chipset presente aqui no Mi A3 é o Qualcomm Snapdragon 665 CPU temos quatro nukes do Adonar 2.0 de GHz Cortex A53 mais quatro nukes do Adonar 1.65 de GHz Cortex A53 a CPU do Mi A3 são quatro nukes do Adonar 2.0 de GHz GHz Cortex A53 mais quatro nukes do Adonar 1.8 de GHz Cortex A53 mais quatro nukes do Adonar 1.8 de GHz Cortex A53 260 Silver beleza temos aqui a GPU Mali G71 MP2 para o A7 Pro e Adonar 610 para o Mi A3 4 GB de memória RAM para ambos em hardware a gente tem quatro pontos para o A7 Pro e 5.0 para o Mi A3 beleza bora aqui a parte 4 do vídeo falar dos preços né em média que o Mi A7 Pro no mercado no mercado livre não na Banggood está saindo por R$582 lembrando que você corre risco de taxação e tem um seguro que deve dar em torno de uns mil e pouco reais por aí já que o Mi A3 a gente conseguiu gastar ele por R$1478 se eu não me engano no mercado livre que eu peguei esse preço ou na Amazon beleza então aqui temos dois pontos para o A7 Pro por estar um pouco mais barato e para o Mi A3 aqui a gente tem um ponto por estar um pouco mais caro eu tentei jogar para pesquisar ele lá na Banggood eu não encontrei então por isso que a gente trouxe ele do Amazon e do mercado livre mesmo beleza então bora aqui a parte 5 do vídeo são as pontuações falar para vocês quem for vencedor bora lá temos aqui 6.5 mais 9 mais 5 mais 1 totalizando aí 21.5 aqui para o Xiaomi Mi A3 temos aqui 7.0 mais 9.6 mais 4 mais 1 totalizando aí 22.5 aqui para o Mi A7 Pro beleza então assim quem for vencedor Walter Jr. foi o Mi A7 Pro com a alta situação do dólar o Xiaomi Mi A3 subiu de preço ali drasticamente e está muito mais caro do que o normal já o Mi DJ a gente importando de fora tem um preço mais equilibrado mas se a gente for julgar qual que é o melhor depende logicamente do seu uso se você usa multimídia, câmeras, tem essa seguinte situação desempenho, jogos também a gente pode jogar vantagem para o Mi A3 e algumas vantagens para o Mi A7 Pro beleza? então é isso aí fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau